Salve, salve, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Boraleão e a gente vai trazer pra vocês as principais notícias que aconteceram com o nosso Fortaleza Esporte Clube. Já adianto que a gente vai falar de Pochettino, que o Bahia tem interesse na contratação do atleta, e Marcelo Paes fala como espera que seja o 2025 do Fortaleza em entrevista ao Máquina do Esporte. Já conto com o seu like, sua curtida, seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho e a gente já começa com a informação do Pochettino. Segundo informações de Bruno Queiroz, do canal Tricolor On, que acompanha as notícias do Bahia, do Clube Baiano tem interesse na contratação do meia Pochettino. Até o momento não existe proposta oficial pelo atleta. A gente vai trazer aqui, vai chamar a tela lá do canal do Bruno Queiroz, o Tricolor On, pra falar um pouco mais sobre essa nova informação, né? Porque o Pochettino já tinha sido citado em outros clubes, mas não tinha tanta coisa oficial assim. Mas agora o Bruno traz informação pra gente que o Bahia tem interesse na contratação do atleta. Vamos escutar. A gente vai falar aqui a respeito de uma movimentação real do Esporte Clube Bahia. Eu que fui responsável, né, por cravar a vinda de Caio Alexandre pro Bahia. Tenho informações, moro em Fortaleza e tenho informações direto dos dois clubes aqui do Ceará. Dessa vez eu trago uma informação exclusiva, que o Bahia tá fazendo sondagens pelo jogador Pochettino do Fortaleza. Volante, que atualmente é reserva na equipe do Fortaleza. Jogador que é reserva assim meio que sem entender o porquê, visto que vinha jogando muito bem na equipe de Voivoda. Entrou no radar do Esporte Clube Bahia após manifestar que está insatisfeito. Jogador que tem contrato com o Fortaleza até o final da temporada do ano que vem. Pode estar de saída da equipe cearense para o Tricolor Baiano. Jogador que chega para o Bahia para reforçar uma posição muito carente que o Bahia vai atacar assim no mercado da bola para a próxima temporada para ter mais opções. Dessa forma, né, que a gente tem atualmente o Azevedo, que voltou agora de lesão, né, mas a gente teve boa parte da temporada sem esse jogador. Só ficando ali mesmo com volante de contenção, volantes mesmo, né, de ofício com o Jean Lucas e o Caio Alexandre. A diretoria do Bahia acha que é pouco e precisa reforçar esse setor e ver como Pochettino uma grande oportunidade. Jogador que se destacou no Fortaleza, principalmente no Campeonato Brasileiro, marcando gols importantes, né, e foi tido ali como amuleto do Fortaleza por boa parte da temporada. Agora entra no radar do Esporte Clube Bahia. Não tem proposta formal, mas é o interesse da diretoria Tricolor em contar com o atleta para a próxima temporada. Apuração aqui do Tricolor, então você que é inscrito aqui no canal, fica... Tá aí pra vocês a apuração lá do Bruno, que ele traz que o Bahia quer a contratação do Pochettino. Eu fui atrás de algumas informações, tá, levei a fundamentação do próprio Bruno para algumas pessoas e que elas falaram que o Pochettino está muito satisfeito por estar no Fortaleza, não tem esse negócio de insatisfação por estar na reserva ou por não estar atuando como era antes. Ele entende que não passa por uma boa fase, tá, então a gente tem esse cuidado também. Mas o Pochettino, ó, fez 10 jogos na Sula, 25 no Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil, 11 pela Copa do Nordeste e 6 pelo Campeonato Cearense, totalizando um total de 54 jogos e 3.268 minutos, com 7 gols marcados e 12 assistências feitas, tá. Então tá aí pra vocês, né, último jogo do Pochettino, né, foi ali contra o Palmeiras, jogou 6 minutos e logo então a gente vê uma minutagem meio que baixa, né, entrando durante o jogo, mas a gente sabe, Fortaleza faz grandes movimentos dentro do mercado e o Grupo City viu com bons olhos essa possível contratação do Pochettino, tá, turma? Mas como o próprio Bruno falou, não existe nada oficial, Fortaleza também não recebeu alguma coisa oficial do Grupo City, do Bahia, enfim, são coisas que a gente vai precisar aguardar mais um pouco. Eu vou iniciando esse vídeo com essa informação, já com teu like, pra curtir, teu joinha, pra fortalecer o nosso trabalho, viu, turma? Compartilha esse vídeo nos grupos do teu WhatsApp e também comenta aí o que é que tu acha. Pochettino a gente tem que liberar ou tem que manter para 2025? Falando em 2025, Marcelo Paes falou como espera o Fortaleza para o próximo ano, tá? Vou chamar a vinheta, é o tempo tu. Deixa o teu like, comenta e compartilha esse vídeo nos grupos do teu WhatsApp. Bora lá! Novidades para o Bora Leão? A gente tem sim! Nós da Piso Novo estamos no Esquenta Black Friday. Ofertas que acabaram de sair do forno especialmente pra vocês. Pisos amadeirados e pisos com rajadas compõem essa linha de ofertas. Não perca tempo porque já está acabando. Porque preço e qualidade, meu amigo, é só na Piso Novo. Vai construir ou reformar? Passa na Piso Novo. São mais de 500 modelos pra você que tá na obra, vai pensar pensando em fazer uma obra, então não perde tempo. O melhor preço da cidade tem em Fortaleza, Maracanau e na Calcaia. Por onde tu passa tem uma Piso Novo muito próximo de você e eu tenho certeza que com o melhor atendimento da nossa cidade você não vai sair de mãos abandonos, tá? Abanando. Leva o orçamento da concorrência, passa na Piso Novo que eu tenho certeza que tu falar que foi pelo Bora Leão, você vai levar aquele desconto e não vai sair sem o seu piso, sem o seu porcelanato, sem o seu rejunte, sem a sua obra, o que tá faltando pra sua obra, tá? Então passa lá os melhores preços de Fortaleza, Calcaia e Maracanau. Vamos que vamos que o Paz falou ao Máquina do Esporte, falou um pouco mais como ele espera o Fortaleza pra 2025. Vou chamar o Marcelo Paz aqui e deixar também o link da entrevista completa aí nos links que tem na descrição e também no comentário fixado. Bora lá. Qual é o Fortaleza em 2025? O que a gente pode esperar dele? Ainda estamos em 2024, estamos gravando um dia antes do Palmeiras e Fortaleza que pode mudar a história, o rumo que tá tomando parece que é o Campeonato Brasileiro. Mara que mude pra gente assim. Mudou pra gente também, né? Qual que é o objetivo, vai, tanto o orçamento, vai, o orçamento não, mas o financeiro e o campo ali. Eu quero fortalecer a Libertadores da América, né, estamos próximos disso, mas tem que consolidar com a pontuação final, seguindo competitivo em alto nível, né, pra gente as competições locais e regionais são muito importantes, então ganhar o Campeonato de Cearense é importante, brigar ali pra ganhar de novo a Copa do Nordeste é importante e seguindo nesse protagonismo internacional, indo pro Libertadores, que eu espero muito que aconteça, que a gente consiga de novo passar de fase, ir avançando, consolidando a nossa marca a nível internacional. O Fortaleza hoje é o 33º do ranking da Comebol, terminando o ano acho que vai estar ainda melhor, né, voltando ao Libertadores vai estar ainda melhor. Então isso começa a te colocar em potes diferentes na hora do sorteio. Tudo isso é uma construção que vai facilitando pra que se chegue num sucesso maior no futuro. Né, e um clube que siga sendo organizado, com suas finanças em dia, é um clube que respeita muito os competidores, né, o Fortaleza não é um clube de polêmica, não é um clube que trata mal, que quer aquela prática antiga de criar uma dificuldade pro adversário pra tentar ganhar um jogo, pelo contrário, trata todo mundo bem, vai no Castelão, o Camarote é bom, o vestiário, tudo, né, você nunca viu o Fortaleza ter problema com qualquer delegação internacional que foi pra lá e a gente cansa de ver aí, né, vem jogar em São Paulo, vem jogar no Rio, é briga, é confusão, né, os torcedores já marcam pra brigar, né, eu sei que o pessoal que vem de fora, alguns são meio marrentos mesmo, criam problema, lá com a gente ainda bem nunca criaram e já recebemos o River, o Boca, né, o Independiente, clube grande, clube que tem o... E vai torcida, que faz barulho... E vai torcida, que tem os seus barra-bravas também, estudiantes, um detalhe importante é que o Fortaleza nunca perdeu no Castelão pra nenhum time argentino, nunca. empatamos com o River e ganhamos todos os outros jogos. E sempre com harmonia, com respeito, essa imagem a gente quer seguir cultivando de um clube simpático, de um clube que segue crescendo, com o pé no chão, passo a passo, né, e também como um clube que participa desses processos aí, desses híbridos do futebol brasileiro. Libertadores é o foco do Fortaleza para 2025. E aí, turma, falta concretizar, mas estamos bem próximos de fazer mais uma vez história dentro do campeonato brasileiro, né, então deixa o teu like, dá curtida, o teu joinha, vou finalizando por aqui, comenta o que é que você achou desses dois assuntos, foram assuntos rápidos, né, porém muito interessantes para a gente, porque Tino no Bahia e Marcelo Paes projetando 2025. Passa na piso novo, fala que foi pelo Boraleão que você vai ter aquele descontaço, viu, turma? Valeu, tamo junto, deixa o like e bora, Leão!